Em um intervalo de dois dias, foram registrados pelo menos quatro casos de violência contra a mulher na região metropolitana de Belo Horizonte. Duas delas morreram. Em todas as ocorrências, os agressores estariam embriagados. A filha da dona Luzia está viva por um milagre. Ela era pra estar morta hoje. Hoje eu era pra estar sem minha filha em casa. Mas graças a Deus eu não paguei. A mulher foi esfaqueada pelo companheiro, com quem dividia a vida há 20 anos. Foram 16 golpes que atingiram os pulmões, o peito e a mão. Se não fosse um ossinho que tinha no coração dele, um osso que tinha no osso, era fatal. Porque foi em cima do coração dele. Ele bebe os gols dele e está tomando remédio pra... Porque ele está tratando, ele está fazendo o tratamento, porque está com depressão, né? Agora, deu um surto nele. A filha está internada, aguardando uma cirurgia. A mãe, revoltada com o que aconteceu, busca forças para seguir em frente. O agressor foi preso. 20 anos que ele estava junto. Não, não é violento. Nunca vi violência nenhuma. Ele nunca, nem, nem nunca vi ela xingar ela por aqui. Nunca. Às vezes é discutir os dois, discutir, mas briga pra sair a esse ponto, não. Todo mundo tem choque com esse negócio, tem choque, porque ele é um moço muito calmo. Em um intervalo de dois dias, além da filha da dona Luzia, outras três mulheres foram esfaqueadas ou agredidas pelos companheiros na Grande BH. Duas delas morreram. De acordo com esse advogado, a tentativa de feminicídio já é suficiente para garantir a prisão desse autor. No momento que ele vem pra cima de uma mulher com uma faca e mira no peito ou desfere diversas facadas, o objetivo dele é ceifar a vida. Então ele responderia, caso não tenha levado ao óbito, por tentativa de feminicídio, que é o homicídio qualificado, que tem uma pena que parte de 12 anos e pode chegar a 30 anos. Em Belo Horizonte, a polícia militar afirma que faz o acompanhamento e monitoramento das vítimas de violência doméstica, selecionadas de acordo com a gravidade e a reincidência dos casos. Por isso, é importante denunciar a partir da primeira agressão. Não há essa questão de mudança. Ah, ele vai mudar. Ah, foi um erro dele. Se a pessoa começou agredindo, se ela já vem te agredindo, que seja verbalmente e não cessa após uma conversa com o marido, ela não vai mudar. Ela simplesmente vai crescendo, encorajando ao ponto de chegar às agressões físicas e até a tentativa de homicídio e o homicídio mesmo. Existem ainda outros mecanismos que podem proteger a mulher. Uma medida muito efetiva é a colocação, a instalação de uma tornozeleira eletrônica nesse homem, onde um outro aparelho fica com a mulher e se o homem quebrar aquele perímetro determinado pela justiça, esse aparelho da moça, da mulher, da vítima, ele é acionado. Então ela sabe que esse homem está se aproximando e pode chamar a polícia, pode tentar se afastar de alguma forma e se esse homem descumprir as medidas protetivas, ele é preso de imediato. Mesmo hospitalizada, a filha de dona Luzia já garantiu que quer uma vida nova, longe do agressor. Ela fala que não vai ter mais não, não vai ter volta mais não. Ela só fala assim, que eu não quero que faça mal a ele, porque isso é um surto que deu nele. Porque ele não... nem ela esperava dele fazer isso com ela. Ela fala, minha mãe, nem eu esperava dele fazer isso comigo. Pois é, mas começa desse jeito, né? A pessoa vai surtando, ela demonstra um comportamento mais agressivo. O número de ocorrências registradas aqui em Minas Gerais de violência doméstica é assustador. Em novembro, o fórum aqui de Belo Horizonte julgou seis casos de uma vez, praticamente na mesma semana, seis casos de violência contra a mulher. Então, as mulheres estão se encorajando mais para fazer as denúncias. A gente sabe que, infelizmente, isso é histórico, vem de muitos anos. As mulheres vêm de uma opressão muito grande, de uma opressão masculina muito grande ao longo dessas últimas décadas. Mas hoje, a gente tem mais coragem, as mulheres têm mais coragem ali de denunciar. Mas, infelizmente, ainda é muito precário esse sistema de apoio. Então, é preciso se encorajar, mas é preciso também dar sequência a essa investigação para que esses homens sejam punidos e se reestruturem, né? Se é que há formas aí dessas pessoas se reestruturarem.